Sejam bem-vindos a mais esse podcast, então vamos fazer mais um episódio de leitura de comentários? Então, conforme prometido, quem comentou no episódio anterior em que eu li comentários que o título era comentários número 3, quem comentou lá, eu vou ler hoje os comentários. E se você quer ouvir a sua história, minhas percepções, deixar seu pensamento, o que você acha disso, daquilo, pode perguntar para mim, deixa nos comentários nesse que você está ouvindo no YouTube. Ah, estou no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vem até o YouTube, deixe seu comentário, eu vou ler nos próximos o que você colocar neste que você está ouvindo agora. Mas eu vou ler agora os comentários do episódio anterior que eu li os comentários que se chama comentários número 3, tá bom? Então, vou abrir aqui para a gente poder fazer as leituras e bora lá, né? Não é novidade para ninguém que é muito difícil para eu ler, né? Eu vejo no monitor bem pequeno e a idade chega, né? Então, tem hora que a gente não consegue ver, mas vamos lá, vamos lá. O primeiro comentário é do... vamos ver o nome aqui. Se eu não me engano, eu estou conseguindo ver certinho, olha. Messias Daniel 254. Messias Daniel 254 comentou assim. Em uma atividade da igreja, marcamos de ir fazer um projeto de serviço na casa de uma irmã. Ela morava no meio do mato, numa estrada de terra, numa situação precária. Na reunião, os irmãos levantando a mão, eu levo isso, eu levo aquilo, e eu não tinha nada mais, mas sou pintor, encanador e eletricista. Mentalmente, parecia aquela reforma de casa do Luciano Huck. Mas no dia marcado, foi só eu e um amigo, ligamos para o bispo e ele fez um sacrifício enorme para não ir. Messias Daniel 254, eu entendo o que você fala, e por incrível que pareça, eu já passei por coisas semelhantes. Também já foi só eu, já foi só eu e um amigo, ou dois amigos, em uma multidão que havia falado e se comprometido. Mas isso é aquele negócio, né? Todo mundo estava lá no quórum, quando estava marcando, todo mundo levanta a mão. Porque todo mundo quer que o outro veja como ele é um bom mórmon, que ele participa, que ele quer ajudar o próximo. Mas na verdade, na hora mesmo, falham e falham feio, tá? O comprometimento lá, dentro da igreja, a gente percebe em muitos dos casos, que ele é só na hora ali em que todo mundo está vendo. Depois, não querem nem saber. Isso é verdade. Obrigado pelo comentário, viu? Messias Daniel 254. Vamos partir para o próximo comentário, que é Valdeci Almeida 1169. Valdeci Almeida 1169. Comentou o seguinte. Muito bom poder ver aqui leitura de comentários anteriores. E aproveitando a deixa, penso que trabalhos como este, de enfrentamento e de outros canais como este, e assim também como podcasts, como este mesmo tema, me fazem lembrar que são verdadeiros estandartes da liberdade, conforme no livro de mórmon vemos o personagem fictício Moroni, que escreve em um pano frase de encorajamento em defesa da família e outros ideais. Aqui a defesa é da transparência, da verdade, libertação dos moldes e etc. Então, temos muitos ex-mórmons capitães e capitãs Moroni numa causa pra lá de corajosa. Valdeci Almeida 1169. Obrigado por essas palavras, né? É legal ouvir isso, porque faz a gente ter um... o sentido aumenta da coisa. Eu sei que... não espero que ninguém reconheça nada, porque tudo que eu falo aqui é pra ver se alguém ouve e possa ajudar, mas eu entendi a sua comparação que fez, né? Que você fez com a história fictícia, né? Do estandarte da liberdade, que tem no livro de mórmon. Mas geralmente, nós procuramos ajudar as pessoas. No meu caso ainda, que é mais específico, né? Eu quero fazer com que as pessoas se sintam parte integrante fora da igreja. E veja que as coisas que aconteceu com ela, que ela não é um peixe fora d'água. Esse é um dos meus objetivos aqui. Tem sim, tem... tem a Vânia, né? Minha amiga Vânia, às vezes a gente conversa, manda mensagem e tal, e ela traz as histórias. Tem os vídeos do canal Mormonismo Sem Censura, um vídeo super bem trabalhado, um, sabe, um script certinho. Ele traz as ordens, traz imagens. Meu amigo Tom, do Minha História no Mormonismo, muito fantástico. As ideias, com aquelas... as ideias afiadas, né? As palavras afiadas que ele traz, mas super pertinentes ao tema que ele aborda. Até esses dias eu estava conversando com ele por mensagem, a gente conversa bastante também com uma pessoa muito centrada. Às vezes o Isaac também manda uns vídeos, às vezes a Laís também manda um vídeo, a Vera, tem a Silvinha também, que tem o podcast. Tem mais outros... Eu peco muito quando eu falo os nomes, porque às vezes eu esqueço alguns. Então, perdão se eu esqueci o nome de alguns colegas que fazem esse trabalho, tá? Perdão mesmo, mas quero dizer em nome de todos até o que eu esqueci, tá? Mas é isso aí mesmo, né? Obrigado por ter utilizado no final assim, que o trabalho que fazemos é a defesa da transparência, da verdade e da libertação dos moldes. Concordo 100% com isso. Obrigado. Quem comentou agora foi Josué Antônio Carlos 5592. Comentou o seguinte... É isso aí, Paulo. Desmascarando o sistema religioso dos mórmons, parabéns por expor as pilantragens desta instituição. Resumindo, tudo bandidos figaristas. O Josué Antônio Carlos 5592. Muito obrigado por ter comentado. E, na verdade, né? É o que dá esse ar de ser um lugar de atacar. Aqui eu não ataco membros. Não ataco as pessoas da igreja, que gostam da igreja. É que quando eu trago as minhas percepções, a carapuça serve demais dentro dessa corporação. Então, igual você falou assim, Ai, Paulo, desmascarando. Lógico. É que, na verdade, quando a gente traz as coisas que não ensinam lá dentro, a parte de desmascarar acontece automaticamente. E até uma pessoa que digitar no Google... Eu já fiz o teste. Se você fizer duas ou, no máximo, três pesquisas sobre a vida real de José F. Smith no Google, já te leva em uma porrada de informações. E a parte de desmascarar a corporação ou a sua história acontece por si própria. Na verdade, é só você começar a ver, né? Você vai ver o que realmente é mais. Obrigado por comentar, tá? Ah, quem comentou agora foi a Poline. Opa! A Poline, né? Isso mesmo, né? A Poline comentou o seguinte. Oi, Paulo. Verdadeiramente o considero como amigo. Opa! Muito obrigado, tá? Continuando. Saber da farsa da igreja é ainda uma ferida aberta pra mim. Há nove meses abandonei a corporação e foi algo libertador, mas algo desafiador também. A igreja te dá tudo prontinho. Você só precisa se moldar a ela. Como agir, como pensar, como usar o tempo. E assim o fiz por tantos anos. Li sobre a caverna de Platão. Eu consegui sair da caverna, mas a luz do sol ainda machuca os meus olhos. Me sinto como uma criança assustada diante de um mundo novo. Aprendendo a pensar por mim mesmo. A enxergar as coisas como elas são. E não sob uma ótica distorcida do marmonismo. É um longo caminho e por vezes muito dolorido. Porque a igreja era o centro da minha vida. No entanto, o seu canal hoje tem me ajudado a lembrar que não estou só nessa caminhada. Suas reflexões tão necessárias, tomando este espaço, um cantinho acolhedor, onde sempre desejo voltar gratidão. Muito obrigado por comentar a Poline. É um comentário bem significativo. Que dá para tirar muitas reflexões daqui. Porque na verdade você saiu há pouco tempo da corporação e eu entendo essa fase. A fase que a gente tem da negação, da aceitação e da libertação. Cada um tem o seu tempo. E não é uma coisa automática, não é fácil, não é um tempo estipulado. Mas eu entendo que você está indo bem. Até pela maneira que você consegue entender as coisas. E... É que nem você falou, né? Ao longo desse caminho é meio dolorido. Porque a igreja era o centro da sua vida. Na verdade, a maioria das pessoas que nos ouvem aqui falam por mim. Realmente a igreja era o centro. A gente deixava coisas da família. Deixava... Perdi oportunidades de trabalho, de estudo. Quantas vezes aconteceu para que eu pudesse me moldar ao que a corporação precisava. Por isso que às vezes as pessoas que estão na igreja ficam sempre buscando a segunda milha e nunca encontram. Das suas próprias vidas, eu quero dizer. Um melhor trabalho, um melhor estudo, uma vida melhor. Uma condição de vida melhor. Mas às vezes lá na igreja mesmo as pessoas não conseguem. Porque elas esquecem delas mesmas. Não dão atenção. Essa atenção toda é voltada para a corporação. E você então fica a ver navios, né? Quando você precisa de algo no futuro. Ou algo que possa acontecer de bom na sua vida. Porque você não está concentrando esforços lá. Então muitos aqui, e comigo também, muito tempo a igreja foi o centro de tudo. Ah, vou arrumar um novo trabalho. Vou fazer uma entrevista nova de trabalho. Opa, deixa eu ver se vai se adequar à igreja. Opa, eu vou estudar tal coisa. Mas será que eu consigo ajudar a igreja estudando? Ou que eu vou me formar? Então a gente acaba perdendo oportunidades. Ou deixando de ter algo por causa da corporação. Mas eu tenho certeza que vai dar certo para você. E obrigado por você chamar aqui. Como você começou, eu gostei muito, né? Oi Paulo, verdadeiramente eu considero como amigo. Muito, mas muito obrigado. Esse, você captou o desejo que eu gostaria que todo mundo pensasse que está ouvindo aqui o podcast. Somos amigos e amigas. No mesmo propósito, no mesmo ideal. Ou que seja, uma mesma ideia de alguma coisa. Tá? É isso que é legal. Isso que é legal. Obrigado por seu comentário tão importante, tá? Geraldo Vilela 9159. Geraldo Vilela... Acho que eu li certo. Geraldo Vilela 9159. Comentou o seguinte. Parabéns, Paulo, pelo belo trabalho que você faz. Ajuda muita gente indecisa que vive sendo explorada pela corporação. Obrigado, né? Na verdade, o trabalho que a gente faz aqui é para que as pessoas entendam que não é só elas que passaram por isso. Se há pessoas que estão alienadas ou exploradas na corporação ou ainda estão lá na igreja ouvindo aqui. E às vezes você toca. Poxa, eu tenho certeza que deve ter acontecido muito assim. As pessoas já ouviram aqui o podcast. Membros da igreja. Se tocaram que as coisas acontecem porque elas se identificam. Não tem como não identificar. A gente fala as coisas aqui, as percepções. E elas falam assim, pô, parece que o meu líder já fez isso. Ou parece que eu vivi já isso. Só que ela está lá dentro. Ela ainda não se permite dar atenção para isso. Mas às vezes ela reconhece que ela é explorada, correção, medo, sofre tudo isso. E uma hora, se der uma luz, pelo menos que ela possa dar atenção para isso, já é objetivo atingido nosso, tá? Obrigado pelo parabéns. Geraldo Vilela, 9159, tá? Vamos ler mais um comentário. Jailson Delira Gomes. Jailson Delira Gomes comentou o seguinte. Vixe, nem dá para contar minha história na corporação aqui. Foram 22 anos de choro, depressão e dor. Mas para resumir, servi missão, passei fome igual um mendigo na rua. Vivia me xingando por não ter dinheiro para nada. Sofri uma separação bem traumática porque um líder não deu autorização para me selar. Com a justificativa que sentiu que eu não deveria me selar com minha esposa e a tal expiação nunca me purificou de um hábito que adquiri como fuga, por ter tido uma infância abusiva. Ou seja, tinha vindo de uma vida difícil e depois que conheci a igreja ficou pior. Hoje estou bem porque saí deste inferno abraços. O Jailson Delira Gomes, na verdade, o que você comentou aqui é muito importante. Você sabia que esse comentário, muita gente pode estar se identificando agora? E olha só, você entrou na corporação. Olha só, você entrou pela corporação, já vindo de uma vida difícil ou uma vivência difícil que você disse. Você tentou viver os moldes da corporação, não te deixaram por algum motivo. Aí você não conseguiu, você falou que teve uma separação traumática, se eu não me engano, né? Aí eu fico pensando a respeito disso. Meu pai do céu, até que ponto a gente vai ficar ouvindo histórias assim, né? Controversias das pessoas que às vezes até tentam fazer o que a corporação pede, mas às vezes os elementos lá dentro até atrapalham. E quem consegue casar e depois os líderes ficam com picuinha. Eu já vi um caso, deixa eu fazer um adendo aqui, Jailson, para muita gente que pode se identificar. Eu já vi casos de bispo, por exemplo, chamar o marido para conversar uma coisa, aí ele começa a fazer uma picuinha da esposa, que quando ele chama a esposa também sozinha para conversar, começa a fazer picuinha falando do marido. Aí ele consegue arrumar uma briga. E isso eu fiquei sabendo porque acabei ouvindo uma confissão dele sem querer, né? Depois até conto essa história. E ele falou, não, é que eu queria ver aqueles dois brigando, eles nunca brigam, eu queria ver se esse casamento era infalível mesmo. Ele fez uma briga e o casal se separar. Para você ver o raio de tipo de liderança que às vezes aparece dentro dessa corporação. Não estou falando todos, tem pessoas boas que lideram lá, que amam o próximo de verdade. Mas o que você disse é verdade. Mas eu fico feliz com o final que você disse aqui, Jairson de Lira Gomes, em que você disse que depois que conheceu a igreja ficou pior. Mas hoje está bem, porque saí desse inferno, como você declara aqui, é abraço. Um abraço para você também, meu amigo. Comente sempre, tá? É muito bom ouvir comentários assim. É, Márcio... Ixi, espero que eu acerte. Nancy... É isso mesmo, né? Nancy Cardoso. Opa, Nancy Cardoso. Acredito que é isso. Nancy Cardoso 5009. Comentou o seguinte. Que corrente gostosa. Está se formando forte e saudável. Para contar minha história na igreja, daria uma enciclopédia. Mas no que for útil, vamos falando. Também ouço a noite ou a primeira coisa de manhã. Interessante isso. Abraço aos amigos. O Nancy Cardoso 5009. Muito obrigado por você ser comentado. Sabe por quê? Essa corrente que você falou, uma corrente gostosa. É isso, é saudável mesmo. As pessoas que estão aqui... Às vezes as pessoas falam assim, parece que é sempre as mesmas pessoas que estão no YouTube. Para mim, eu sei que muitos mais ouvem no YouTube. Mas eu sei que o número é maior no Spotify. Porque no Spotify, a pessoa só põe no aplicativo, uma ova, ouve caminhando, fazendo as coisas. E depois não tem como comentar, ela deixa para lá. Mas no YouTube, o carinho é muito grande por quem está sempre aqui. Nessa corrente. Porque dá para sentir. Pô, a pessoa está aqui. Deixou um joinha, coraçãozinho que deixa. Ou comentou. Então, fico feliz que você reconheça essa corrente que nós estamos. E que está se formando forte e saudável, está sim. Agora, você falou que a sua história é um pouco complicada. Que daria uma enciclopédia. Acho que muita gente aqui pensa como você viu o Nancy Cardoso 5009. Sabe por quê? Tem muita gente que viveu muita coisa lá dentro. Eu mesmo aqui, já falei quantas vezes. Eu não sei nem quantos episódios. Esses dias eu ia contar, fiquei com preguiça, não contei. Quantos episódios que tem. Que eu já fiz até hoje aqui no podcast. Uma hora eu paro para contar. Que também é fácil, né? Só ir lá. Eu tenho controle do canal, por exemplo. Eu consigo saber. Mas eu acabei nem indo atrás. Mas tem bastante, então. Por exemplo, eu tenho muito a falar ainda. Então, cara, a vida de muita gente aqui daria uma enciclopédia boa, hein? É verdade, né? Acho que todos nós aqui que comentamos ou que estamos nessa corrente. Ouvindo o podcast. Você que só está ouvindo aí, que fico muito grato. Acho que todo mundo que ouve esse podcast aqui. Se fosse escrever a sua história dentro da corporação. A gente iria encher, na verdade, uma biblioteca muito grande. De enciclopédias e enciclopédias, né? É o outro comentário aqui. Peraí que esse está difícil de ouvir, tá? É user... Nossa, esse aqui é um código. O nome do perfil. Peraí. Tentei aproximar para eu ver aqui, ó. Esse que comentou é assim, ó. User do 6KB9JP21. Acho que eu li tudo. É o nome que está aqui, tá? E comentou o seguinte. Paulo, é verdade que os mormons têm um livro chamado Nosso Legado? Você não colocou um ponto de interrogação aqui. Mas se você fez uma pergunta, tem sim. Tem um livro que se chama Nosso Legado. Ah, você fez dois comentários. Acabei de... Eu não vou ler o nome de novo porque é muito difícil o seu nome de perfil. Mas você lê outro aqui, ó. Você lê... Vou ler o outro comentário seu. Bom dia, Paulo. Faz um vídeo sobre o livro Nosso Legado dos Mormons. A respeito sobre correções do livro de mormons. Vou fazer sim, tá? Na verdade, um dos livros mais... Teve o Milagre do Perdão, né? Que até a Glaucia Siciliato, minha amiga, que fez a tradução para o português oficial para a igreja. Veio bater papo aqui já. Depois que eu ouvi dela, depois que eu ouvi da tradutora oficial para o português do livro Milagre do Perdão, falando que o livro Milagre do Perdão é um livro horroroso, ela já bateu o martelo para o que eu já achava. E agora, esse nosso legado, que fala a história de Jesus Cristo e tal, se eu não me engano é do Talmadge, né? Eu li na missão o nosso legado, tá? E sobre as correções do livro de mormons, vamos fazer sim. Então, eu me comprometo com você mais pra frente, a gente fazer um vídeo a respeito do livro Nosso Legado, que eu achei dele, e sobre as correções do livro de mormons, que não são poucas, tá? Que houve sim, tá? Que houveram, tá? Marcelo Cavalcante, um nove meia oito. Marcelo Cavalcante, vou ler seu comentário agora, que tá curtinho. Agora sim, vou dormir. Esse foi seu comentário. Na verdade, eu acho que é porque eu coloco sempre... Cá entre nós, né, pessoal? Eu não sei se vocês acham estranho que eu coloco sempre os podcasts na postagem. Eu já ponho no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube ao mesmo tempo, e eu ponho, às vezes, no começo da madrugada ou na madrugada. Por quê? É o horário que eu tenho pra fazer a gravação. Então, eu faço a gravação e já faço a postagem, tá? Alguma edição que eu tenho que fazer, colocar a música de fundo lá, aquela musiquinha que você tá ouvindo aí no fundo agora. Tá? Mas eu acho que quando você escreveu aqui, agora sim, vou dormir, é porque você tava esperando o podcast sair, né? Não sei se você vai esperar isso, que esse aqui acho que vai sair depois da meia-noite, quem está acompanhando, né? É que às vezes você vai ver só depois de dia aí, tá? Filho do Goiás, meu amigo, comentou assim, sem mais, top, maravilhas. Rapaz, se não fosse você, eu tava lascado. Obrigado por representar o que muitas vezes não sei dizer em palavras e você faz isso muito bem, considero um porta-voz. Só tem me ajudado no meu tratamento de depressão, ataques de pânico, de tanta obediência à corporação. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Filho do Goiás, obrigado por sempre estar aqui com a gente. Na verdade, eu agradeço demais, né? Se eu puder ajudar de alguma forma. Aqui eu tento trazer minhas percepções, né? Eu sou só um cara que liga o gravador de podcast e sai o que sai. Quantas vezes eu venho aqui sem ter nada estipulado? Até o momento que eu já comecei a gravação, falei, bem-vindo a esse podcast, a gente tá ali e ainda não sei o que falar e as coisas vão desenrolando. E é um molde que eu acabei vendo que acaba sendo autêntico e acho que é por isso que é legal, tá? Não falando dos meus colegas que às vezes preparam muito bem, colocam scripts e tal, que eu acho um trabalho fenomenal, é que talvez pra mim não funciona muito, né? Mas que legal, espero que você já esteja num tratamento muito bom da depressão. Eu lembro que você já comentou em outros momentos que você realmente ficou bem abalado emocionalmente com a saída da igreja e as coisas que vivenciou lá. Mas isso tende tudo a melhorar conforme nós vamos realmente abandonando, esquecendo e passando a fase da libertação, né? Que tem a fase que a gente sempre fala, as três fases, que é a da negação, aceitação e libertação, tá? Então eu li os comentários hoje do episódio anterior que eu li comentários, que foi o comentários número 3 e você tá ouvindo agora o episódio comentários número 4. Então quem comentar neste episódio que você tá ouvindo no YouTube, comentário número 4 que você tá ouvindo agora, quem comentar aqui embaixo no YouTube, né? Se você tá no Spotify vai ter que ir no YouTube. Comente que no próximo episódio de ler comentários eu vou ler desse episódio aqui. Combinado? Então tá certo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.